O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade, vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, este Evangelho, Essas palavras de nosso Senhor, tão conhecidas a nós, se nós não tivermos cuidado, elas cairão em desuso, Não, foi a palavra, elas cairão em uma normalidade doentia, isto é, nós iremos nos acostumar de tal maneira com elas, Que teremos a falsa impressão de que nós estamos em adequação a elas, de que está tudo ok, de que existe uma harmonia entre isso que Jesus diz Para todos aqueles que o aceitam, e nós, que dizemos aceitá-lo, isto é, nós não nos questionamos quando as ouvimos, E é importante, meus santos, que nós ouçamos esta palavra, e nos perguntemos, eu estou vivendo, de verdade esta palavra, ela, eu estou em consonância com ela? Olha aqui, Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus diz, que quem quiser segui-lo, renuncia a si mesmo, tome sua cruz, E depois ele faz, esse questionamento, essa afirmação que nos questiona, Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la, Nós precisamos meditar esta palavra, e pedir a Deus, que nos conceda a força interior, a fé que ilumina a nossa inteligência, Que faz arder a nossa vontade, que nos dá uma vontade ardente, de modo que nós queiramos, abraçar a cruz, Que nós queiramos, renunciar a nós mesmos, porque nós sabemos, que por Ele, vale a pena tudo renunciar, Que tudo, comparado a Ele, é esterco, como nos diz São Paulo, quer dizer, que comparado a Cristo, Nada tem valor, as riquezas do mundo, a beleza do mundo, a glória do mundo, comparadas, essas riquezas, Essas belezas, essas glórias, comparadas a Cristo, elas são esterco, elas fedem, elas são desprezíveis, Elas não são nada, se elas nos afastam de Cristo, elas são desprezíveis, elas são, não há palavra, talvez mais adequada, Do que esta mesma, que São Paulo utiliza, elas são esterco, e nós estamos hoje meus irmãos, E estamos celebrando alguém, que viu, que compreendeu, e que viveu, esta riqueza, esta verdade, Santa Clara de Assis, Santa Clara, uma moça, de, os seus pais, favorino, e hortolana, eram ricos, tinham muitos bens, E ela, ela era piedosa, cristã, católica, e cresceu, nesse ambiente, de riqueza, ela era uma jovem, piedosa, Diz que, aos 16 anos, ela já era, uma moça, bela, alta, bela, loira, piedosa, silenciosa, e rica, Misericórdia, que é melhor, um ótimo partido, e os pais queriam casá-la, ora, bela, alta, loira, piedosa, E rica, não faltaram, partidos, para com ela, se casar, mas, ela tinha, se consagrado, a Cristo, Ela já conhecia, São Francisco de Assis, ela já era, piedosa, ela já era, católica, Mas, o contato, com aquele, convertido, de Assis, que, por amor a Cristo, desprezou, tudo, e quis ser pobre, Entre os pobres, por amor a Cristo, isso fez com que, uma chama, de maior piedade, se abrazasse, ainda mais, No seu coração, e ela queria, algo semelhante, para ele, o seu corpo, seria um templo, de Deus, E Cristo, seria o seu único, esposo, ela jamais, seria, de um outro homem, ela tinha, compreendido, Que Cristo, é uma riqueza, infinitamente maior, meus santos, quando eu digo isso, eu não estou, querendo, Que, todas as mulheres, se consagrem a Cristo, e todos os homens, todos os jovens, sejam religiosos, Sejam sacerdotes, mas, eu estou, querendo, para mim, e para todos vocês, que nós, também, descobramos, Cristo, Desta maneira, de modo que, cada um, no seu estado de vida, noivo, namorando, casado, religioso, religiosa, sacerdote, Todos nós, descobramos, que Cristo, é a nossa maior riqueza, e que Ele, seja o nosso maior amor, Você é casada, mas, o seu marido, é o segundo, na sua vida, primeiro está Cristo, Você é casado, a sua esposa, é a segunda, na sua vida, primeiro está Cristo, E não tenhamos dúvidas, de que, quando isso acontece, o casamento, tem tudo, para dar certo, não é? Então, quer dizer, em primeiro lugar, está Cristo, porque você viu, que tudo, que se contrapõe, a Cristo, Vira esterco, é, algo desprezível, que não merece, sequer, ser comparado, Se tudo, me conduz, a Cristo, tudo isso, é bom, mas, se tudo, se contrapõe, a Cristo, Tudo isso, é, esterco, é desprezível, não é nada, é indigno, de nós, pois bem, Então, Santa Clara, essa moça, que tinha tudo, para ter, tudo, que de melhor, o mundo, pode oferecer, Ela já havia, se consagrado, a Cristo, e a sua mãe, insistindo, para que ela, aceitasse o pretendente, Um ótimo pretendente, dentre os muitos, que a queriam, como esposa, os pais, puderam escolher, o melhor, Já que, ela era, melhor, ela era, a bela, flor, de Assis, só que, ela tinha, escolhido, já, um outro, E, ali, decidida, e, determinada, a não aceitar, nenhum outro, pretendente, Os pais, insistiam, e, ela, ainda, relutando, e, isso, durou, um período, de uns, dois, anos, No, domingo, de Ramos, ela, tinha, agora, dezoito, anos, No, domingo, de Ramos, ela, então, foge, aconselhada, por São Francisco, Que, ela, deveria, fugir, já, que, os pais, não, aceitavam, os pais, já, tinham, é, Já, estavam, guardando, as, portas, da, propriedade, Porque, sabiam, percebiam, que, ela, estava, decidida, a, se, entregar, a, Cristo, No, domingo, de Ramos, então, ela, encontrou, a, oportunidade, Se, dirigiu, para, a, igreja, de Santa, de Santa, Maria, Quer dizer, onde, hoje, está, a, igreja, de Santa, Maria, dos Anjos, Se, dirigiu, para, lá, onde, os, irmãos, franciscanos, Estavam, rezando, Ela, foi, para, lá, Ali, ela, teve, os, seus, cabelos, Cortados, Rente, ao, couro, cabeludo, Isto, ela, raspou, a, cabeça, E, pronunciou, os, seus, votos, Aquela, moça, Que, tinha, tudo, O, que, o, mundo, diz, Que, é, o, melhor, Quem, entendamos, o, que, eu, quero, que, E, que, nós, precisamos, nos, admirar, É, porque, ela, tem, tudo, o, que, o, mundo, deseja, Ela, tinha, beleza, ela, tinha, riqueza, Ela, tinha, jovialidade, Ela, tinha, a, glória, e, a, fama, Mundanas, aos, seus, pés, Mundanas, aqui, eu, digo, a, glória, E, a, fama, que, o, mundo, pode, Que, o, mundo, pode, dar, Ela, tinha, a, sua, disposição, Mas, ela, escolheu, o, trabalho, A, oração, A, pobreza, E, alegria, De, Cristo, em, tudo, isso, Meus, irmãos, ou, ela, era, uma, louca, Ou, ela, viu, Algo, que, nós, Precisamos, ver, Ou, ela, era, uma, Desequilibrada, Que, não, há, meio, termo, Ou, ela, Ou, existe, uma, riqueza, Que, não, só, ela, né, Que, se, fosse, um, evento, particular, Individual, Restrito, e, isolado, a, Santa, Clara, Ok, Mas, Este, mesmo, fenômeno, Com, particularidades, Diferentes, Mas, a, mesma, Força, motriz, Nós, vemos, em, todos, os, santos, Que, tudo, renunciaram, Até, a, própria, vida, Por, causa, de, Cristo, Nós, ouvimos, ontem, São, Lourenço, Nós, iremos, Ver, isso, Na, vida, de, todos, os, consagrados, E, todos, aqueles, Que, se, que, se, apaixonaram, Aqueles, que, não, foram, medíocres, Quando, abraçaram, Cristo, E, a, sua, fé, O, problema, Do, mundo, atual, Dos, cristãos, Atuais, Dos, católicos, Atuais, É, que, Querem, viver, a, fé, De, uma, maneira, superficial, Medíocre, Rasteira, Querem, ter, um, Verniz, De, catolicismo, Um, verniz, De, fé, Não, querem, Arcar, com, as, Consequências, Ou, como, nós, diríamos, Hoje, em, dia, Não, querem, vestir, a, camisa, Não, querem, se, revestir, De, Cristo, De, verdade, Já, não, sou, eu, mais, que, vivo, Mas, é, Cristo, que, vive, em, mim, Disse, Aquele, Que, afirmou, Que, comparado, a, Cristo, Tudo, É, esterco, E, aí, é, claro, Quando, Por, causa, de, Cristo, Nós, precisamos, Abraçar, a, cruz, Cruz, concretas, Cruz, Particulares, Isto, é, Você, precisa, Por, amor, a, Cristo, Ser, fiel, a, sua, esposa, Ser, fiel, ao, seu, marido, Você, precisa, Por, amor, a, Cristo, Ser, generoso, Nos, seus, filhos, Na, sua, vida, matrimonial, Você, precisa, Por, amor, a, Cristo, De, verdade, Renunciar, a, sua, vida, Para, viver, a, sua, vocação, religiosa, E, sacerdotal, Você, precisa, Por, amor, a, Cristo, De, verdade, Lutar, contra, Lutar, contra, Contra, ou, o, pecado, Para, ser, Um, jovem, Cristão, Católico, No, mundo, atual, Porque, os, mundanos, Vivem, a, sua, mundanidade, Com, grandeza, Mas, os, católicos, Vivem, a, sua, Catolicidade, Com, pequenez, No, mundo, atual, Porque, vocês, Quando, nós, vemos, Alguém, que, ama, o, mundo, Ele, ama, o, mundo, Com, grandeza, Entendamos, aqui, a, palavra, Grandeza, né? Ele, mergulha, de, cabeça, Naquilo, que, o, mundo, Propõe, e, oferece, Mas, existem, muitos, Católicos, Que, mal, Molham, a, ponta, do, dedo, Na, grande, piscina, da, fé, Isto, é, Ele, não, mergulha, Ele, né? Ele, não, se, submerge, Mas, Ele, só, molha, Um, pouco, A, pontinha, Do, solado, Delicado, Do, seu, pezinho, Isto, é, não, quer, Se, comprometer, Na, sua, vida, de, fé, Falta, Valentia, Falta, Virilidade, Falta, Uma, determinada, Determinação, Como, diria, A, nossa, Viril, Teresa d'Ávila, Falta, Essa, Determinada, Determinação, Eu, quero, Ser, de, Cristo, E, eu, vou, Arcar, com, as, Consequências, Da, minha, fé, Porque, eu, creio, Que, vale, a, pena, Porque, eu, creio, Que, perder, tudo, Por, causa, de, Cristo, Eu, ganharei, Infinitamente, mais, Mas, se, eu, quiser, Salvar, a, minha, vida, Eu, vou, perdê-la, Meus, irmãos, Nós, precisamos, pedir, a, Deus, Quando, nós, dobrarmos, Os, nossos, joelhos, Cotidianamente, Pedir, a, Deus, Que, Ele, nos, conceda, Esta, parresia, Esta, coragem, Essa, determinação, Essa, valentia, Esta, Magnanimidade, Este, coração, grande, Que, ama, A, Cristo, Que, vive, a, sua, fé, Com, grandeza, E, não, com, mediocridade, De, uma, maneira, rasteira, Que, não, motiva, ninguém, Nem, a, nós, Nem, a, outro, Isto, é, A, nossa, fé, Não, é, Combustível, para, nós, E, não, é, exemplo, Para, ninguém, Ninguém, se, motiva, Com, a, vida, xoxa, Medíocre, Apagada, Aguada, Diluída, Com, que, muitos, vivem, A, sua, fé, Não, precisa, ser, uma, vida, Marcante, De, um, sabor, Marcante, Como, vai, dizer, O, autor, da, carta, A, aos, hebreus, De, um, sabor, de, sangue, Não, resististe, Até, o, sangue, Ou, como, vai, dizer, São, Paulo, Nós, precisamos, ter, O, bom, odor, De, Cristo, O, perfume, de, Cristo, Que, se, expande, Como, vai, dizer, O, próprio, Senhor, No, evangelho, de, Mateus, Que, os, homens, vejam, As, vossas, obras, E, glorifiquem, A, Deus, Então, isso, Santa, Clara, Tinha, Para, dar, e, vender, Por, que? Porque, ela, Foi, generosa, E, Deus, não, se, deixa, Vencer, em, generosidade, E, lhe, concedeu, ainda, mais, amor, Com, que, a, Deus, ela, pudesse, amar, Então, Ela, foge, Ela, raspa, a, cabeça, Ela, Ela, se, consagra, A, Deus, Quando, seu, pai, Soube, que, isso, ela, fez, Foi, com, alguns, dos, seus, familiares, Lá, trazê-la, de, volta, A, força, E, diz, então, Que, ela, lutou, pela, sua, vocação, Isto, é, Ela, se, desvencilhou, Das, mãos, do, pai, Que, asseguravam, Para, trazê-la, a, força, Ela, corre, para, junto, Do, altar, Ela, tira, Porque, ela, estava, agora, Já, num, Num, mosteiro, Beneditino, De, São, Paulo, em, Assis, Ela, tira, o, seu, véu, Mostra, a, sua, cabeça, raspada, Sinal, Da, sua, consagração, A, Deus, Vocês, podem, imaginar, O, espanto, Do, pai, Ver, a, sua, filha, Tão, bela, Com, aqueles, belos, Cabelos, Agora, com, a, cabeça, raspada, E, dizendo, Eu, não, tenho, um, outro, esposo, A, não, ser, Jesus, Cristo, E, o, meu, corpo, Será, templo, de, Deus, Decidida, O, pai, percebeu, Que, não, Que, não, adiantava, Lutar, Voltou, para, casa, Só, que, lembra, Quando, uma, vida, é, determinada, Ela, contagia, A, sua, irmã, De, 14, anos, Que, já, tinha, sido, Dada, em, casamento, Quis, o, mesmo, Para, si, Inês, Dezesseis, Dezesseis, Dias, Dias, depois, Pica, mula, Foge, também, Ah, não, Mas, virou, moda, Pensou, o, pai, Agora, virou, moda, Eu, trago, essa, Por, bem, Ou, por, mal, E, foi, então, O, Agora, foi, O, tio, Porque, Ele, ia, Ia, usar, Violência, Mesmo, Então, o, pai, Não, se, sentiu, Capacitado, A, isso, Foi, o, tio, Monaldo, Com, os, capangas, Lá, chegando, Ao, ao, Mosteiro, Acho, que, a, cena, Era, tão, Digamos, Forte, Que, as, freiras, Temeram, E, tremeram, Diante, Daqueles, Capangas, E, pegaram, A menina, Dizem, Vai, 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 minha, filha, Entendeu? É, melhor, você, voltar, Com, seus, parentes, Mas, Inês, Estava, disposta, A, lutar, Pela, sua, fé, Percebe, aqui, meus, irmãos, Esse, estar, disposto, A, pagar, o, preço, Ela, não, era, choxinha, Ela, rezava, O, salmo, Cento, e, quarenta, e, quatro, Bendito, Senhor, Meu, rochedo, Que, adestrou, minhas, mãos, Para, a, luta, E, os, meus, dedos, Treinou, para, a, guerra, Salmo, cento, e, trinta, e, três, Ou, cento, e, quarenta, e, três, Ou, cento, e, quarenta, e, quatro, De, acordo, com a, sua, tradução, É, forte? Ela, Estava, disposta, A, brigar, E, ela, brigou, E, diz, que, ela, Brigou, Com, tanta, valentia, Que, os, capangas, Começaram, A, tirar-lhe, sangue, De, pancadas, Que, lhe, davam, Porque, ela, se, contorcia, Se, retorcia, E, não, estava, Disposta, a, sair, Do, convento, O, reino, dos, céus, Vai, dizer, nosso, senhor, Em, Mateus, capítulo, onze, Versículo, doze, O, reino, dos, céus, É, dos, violentos, Isto, é, Se, para, esse, mundo, Se, neste, mundo, Os, medíocres, Não, alcançam, nada, Queira, você, De, uma, maneira, Languida, Frouxa, Sem, pagar, o, preço, Queira, você, Ser, Um, bom, profissional, Você, não, vai, conseguir, Você, precisa, Ter, sangue, no, olho, E, determinado, Ora, Se, isto, é, válido, Para, as, coisas, do, mundo, É, infinitamente, Mais, válido, Para, as, coisas, de, Deus, O, problema, é, que, nós, Queremos, ser, santos, De, uma, maneira, frouxa, Sem, derramar, sangue, Sem, carregar, a, cruz, Sem, renunciar, a, si, mesmo, Aí, não, dá, né, meus, santos? O, reino, dos, céus, É, dos, violentos, É, daqueles, que, estão, dispostos, A, renunciar, a, si, mesmo, Tomar, a, sua, cruz, E, seguir, Jesus, É, daqueles, que, estão, dispostos, A, sendo, um, grão, de, trigo, Que, cai, na, terra, E, morre, É, daquele, que, está, disposto, A, perder, a, própria, vida, Para, alcançar, a, verdadeira, vida, E, se, você, olha, para, você, E, ver, que, você, é, um, poço, De, fraqueza, e, covardia, Que, você, é, um, poço, De, mediocridade, Que, você, é, aguado, Que, nem, chá, de, chuchu, Então, você, precisa, Dobrar, os, seus, joelhos, E, pedir, a, Deus, A, força, do, alto, Porque, não, pensem, vocês, Que, essa, menina, De, 14, anos, Que, essa, valentia, Com, que, ela, Lutou, pela, sua, vocação, Que, essa, valentia, Veio, da, sua, própria, natureza, Mas, essa, valentia, Era, uma, força, de, Deus, Aquela, força, Que, Deus, Deu, a, Davi, Aquele, menino, Que, venceu, Golias, E, que, matou, o, leão, Aquela, valentia, Com, que, fez, Com, que, aquela, menininha, De, de, Lysier, Tão, fragilzinha, Passasse, Pelas, provações, Da, sua, doença, No, carmelo, Com, tanta, Grandeza, de, alma, A, valentia, Com, que, São, José, Luiz, Sanches, Dele, Rio, Aquele, menino, Que, grita, Cristo, Rei, E, que, torturado, Vai, dizer, Nunca, foi, tão, fácil, Ganhar, o, reino, dos, céus, A, valentia, De, todos, os, mártires, E, todos, os, santos, É, para, nós, meus, santos, Não, é, apenas, Para, que, nós, vejamos, E, contemplemos, De, fora, Mas, para, que, nós, vejamos, Contemplemos, E, suplicando, A, mesma, graça, E, me, temos, Então, pedir, a, Deus, Que, a, nós, Nos, seja, dada, Esta, mesma, coragem, Para, que, nós, vivamos, esta, fé, Pois, bem, Então, ela, lutou, Ela, se, cortou, Ela, se, arranhou, E, quando, os, capangas, Estavam, cansados, De, lutar, com, a, menina, De, 14, anos, Disseram, Ou, nós, vamos, matá-la, E, levar, o, corpo, Ou, vamos, deixá-la, aí, E, o, pai, E, eles, voltam, E, o, pai, desiste, São, Francisco, acha, por, bem, Levá-las, para, um, outro, mosteiro, Depois, deste, mosteiro, Elas, vão, para, a, igreja, De, São, Damião, Onde, São, Francisco, Estava, reconstruindo, E, ali, elas, começam, A, vida, A, comunidade, Feminina, Propriamente, dita, Diz, que, Já, de, início, Santa Clara, Tinha, 16, moças, Dentre, elas, Ele, Ela, tinha, Três, Fidalgas, Isto, é, Ela, tinha, Várias, Moças, Que, tinham, posses, Tinham, moças, Simples, Tinham, moças, Que, tinham, posses, E, tinham, fidalgas, Entende, Clara, Não, era, uma, fidalga, Ela, era, rica, Mas, ela, não, era, nobre, Pois, Até, princesas, Queriam, Entregar, Tudo, Perder, Tudo, Por, causa, de, Cristo, Repito, meus, santos, E, com, isso, termino, Ou, elas, eram, loucas, Princesas, Ou, elas, eram, loucas, Desequilibradas, Que, Abandonaram, tudo, Para, viver, de, cabeça, raspada, Na, pobreza, Com, um, hábito, Tosco, Rode, Grosso, Mal, vestidas, No, inverno, Quando, fazia, frio, né? Inverno, Outono, E, primavera, Sempre, é, frio, Naquela, Região, No, no, verão, No, verão, não, Mas, inverno, Primavera, E, outono, sempre, frio, Viver, com, aquele, hábito, frio, Na, pobreza, Mas, porque, elas, Tinha, encontrado, Um, chamado, de, Deus, Que, as, configurava, A, Cristo, Pobre, Isto, é, Ou, elas, encontraram, Uma, riqueza, Pela, qual, valia, a pena, Tudo, perder, Ou, elas, eram, loucas, Meus, irmãos, O, catolicismo, Ou, é, Uma, expressão, Ou, é, Uma, religião, Que, prega, A, loucura, E, a, desumanidade, Ou, essa, Palavra, de, nosso, Senhor, É, uma, palavra, louca, E, enlouquecedora, Ou, ela, esconde, Uma, grande, riqueza, Que, nós, precisamos, descobrir, Que, nós, hoje, então, Meus, santos, No, dia, de, Santa Clara, Pensamos, A, Deus, Por, intercessão, Desta, tão, grande, santa, Que, ela, interceda, por, nós, Para, que, nós, também, Na, nossa, vida, particular, Descobramos, aquilo, Que, ela, descobriu, E, que, transformou, A, sua, vida, Louvado, seja, Nosso, Senhor, Jesus, Cristo, Para, sempre, Seja, louvado, A, sua, vida, 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 Obrigado.